Esse adaptador é o meu chateu e a minha luta E não fui pra trabalhar Sou um diaz de luta, diaz de gol E quero de quem vai me segurar Eu já eu tô Perdão na canonex, colocamos em ninguém Tô vazio, já tô E que essa tacinha na fazenda, mas tem mais um aqui, vou, já eu Vem descendo na carta o contrato, welcome to the max Vem gelar do piscine e show sasco, welcome to the max Vão no rodinho, no trado, testar, oh, oh, oh Vem descendo na carta o contrato, what the fuck